Olá a todos, vamos dar início à nossa aula e o tema hoje que eu escolhi foi de sinomose canina, então é um tema que eu já havia conversado aqui com vocês, mas que eu achei importante trazer uma nova roupagem, digamos assim, da doença, que é uma doença muito contagiosa, altamente letal, um vírus que atinge principalmente os cães, mas eu vou falar com vocês que existem outras espécies que podem ser acometidas também. E o tratamento muitas vezes ele se torna oneroso, complexo, difícil e o tutor desanima muito quando tem um paciente com sinomose canina. A gente sabe que ela é uma doença que é prevenida principalmente por vacinação, então muitas vezes quando eu atendo paciente, e agora atendo muito menos porque estou mais focada na área de dermatologia, mas quando aparece paciente para mim, eu sempre encaminho para o colega, para o clínico, a gente sabe que esse vírus, ele é um vírus que pode muito bem ser evitado de acometer os cães se a gente fizer uma vacinação, um protocolo de vacinação bem feito. E eu falo, que eu costumo dizer muito assim, que é uma doença que se a gente prevenir, ela fica muito mais barata, a prevenção é muito mais barata se comparada com o tratamento de uma doença que o animal vem adquirir, de uma sinomose ou até mesmo uma parvirose, né? Então, a sinomose, ela acarreta muitos custos, né, para o tutor, o animal fica muito debilitado, pode ficar com sequelas, né, dessa doença. Então, eu resolvi falar um pouquinho aqui, uma outra roupagem, um outro entendimento da sinomose canina, para a gente entender, né, que ela é uma doença altamente contagiosa e que realmente a gente tem que focar na prevenção dessa doença. Então, é avassaladora, eu posso dizer, porque é uma doença que ela não mata o animal rapidamente, muitas vezes, eu viro, fica aí o quê? 90 até 120 desorganizados do animal, o animal vai definhando, né? Então, quem já teve aí conhecimento e já passou aí por um processo de animal com sinomose, sabe que não é fácil, né, tratar e não é fácil cuidar. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai seguir aí a sinomose, falando um pouco do diagnóstico até o tratamento. Então, para falar do diagnóstico, vamos entender um pouquinho desse vírus, né? Então, ele é um vírus envelopado, né? Então, ele é um vírus um pouco mais sensível e fácil de ser destruído, mas, o que que acontece? Ele usa de mecanismo de defesa, né? Ele usa de receptores que se parece com o monócio. Então, ele se parece com a célula de defesa do organismo do animal, que é o monócio, né? Para que ele possa conseguir entrar sem ser percebido no organismo do animal. Extremamente inteligente, né? Então, quando ele adentra o organismo do animal e começa a manifestar os sintomas, é muito difícil o diagnóstico inicialmente, porque são sinais tão parecidos com muitas outras doenças, que a gente, muitas vezes, pode passar despercebido, pensando que seria uma sinomose, né? Então, existem várias cepas, né? De vírus com tropismo por tecidos diferentes, porém, com um único sorotipo, tá? Então, ele é da família Morbulivirus. E ele gosta muito de ambientes frios e secos, né? Ele pode sobreviver até um mês em ambientes frios e secos, mas também, em alguns casos, ele pode permanecer vivo em ambientes mais quentes e úmidos. Olha que difícil, né? De eliminar aí esse vírus. E a contaminação, quando está no organismo do animal, ela se torna muito fácil, né? E muito rápida também para outros animais, né? E para aqueles que estão ali no convívio, né? Esse vírus, ele pode ser carreado, né? Em fômitis, em sapatos, em roupas. Então, esse é um desafio muito grande. Vamos lá. Então, que espécies que podem ser afetadas, né? Pelo vírus da sinomose? A gente tem trabalho dizendo que as focas poderiam ser aí também, né? Espécies afetadas, a foca cástica e a sibirica, de nomes exóticos, né? A gente tem aí também a foca, a sibirica e a paca, né? Muitas vezes a gente vê aí, parecendo com a paca, mas ela não é a paca. Ela tem um nome científico diferente, que é a luta longecaus. Então, ela lembra aí uma parquinha, mas é mais animais silvestres, né? Aqui também eu tenho outros animais silvestres, que também podem ter aí o vírus da sinomose, né? E podem adquirir o vírus da sinomose. Então, ele tem aí especificidade para algumas espécies de animais. Quem sabe que os canídeos, né? São a predileção, mas aqui também são famílias bem parecidas, né? Que eles lembram aí um lobinho, né? Lembram aí um bichinho do mato, né? Então, aqui lembra uma paquinha também. Então, todos eles têm aí um tropismo, né? Por organismo, esse vírus, pelo organismo desses animais, dessas espécies. Esse aqui, ele parece muito com o porco, né? Do mato, o capeto. Aqui a gente tem uma espécie de elefuso, né? Então, também tem tropismo para esse organismo, para essas espécies, né? O vírus da sinomose. Será que os felinos também podem ter sinomose? Os felinos grandes, a gente tem trabalhos que sim também, principalmente a onça, o leão, né? Aqui tem algumas espécies já bem próximas dos canídeos, né? Que são os lobos, o coiote, chacal e essa mostela, né? Putóreos, mostela putóreos. Então, são espécies aí mais de mata, né? Mais exóticas, que também podem ter o vírus da sinomose. E aqui a gente observa que já tem alguns trabalhos, né? Dizendo que o vírus pode acometer também os macacos, tá? Ele é um vírus RNA envelopado, né? E como que ocorre a transmissão desse vírus, esse ciclo, né? Então, esses animais, eles podem ser infectados através de gotículas, de erosóis, né? De animais infectados para outros animais que não estejam infectados, através de secreção nasal e ocular. Então, eles liberam esse conteúdo contendo aí resquícios do vírus por até 90 dias. Em urina e fezes, olha que legal. Urina e fezes também podem conter o vírus por 90 a 120 dias, sendo esses excretados na urina, né? E aí, quando a gente trata um animal, né? A gente faz aí a PCR e essa PCR é positiva, né? A gente deve sempre tomar as precauções devidas, né? Evitar o contato aí com urina, fezes, secreções, isolar o animal. Tudo isso deve ser feito para que a gente tenha aí um isolamento do animal e evite a disseminação do vírus. Pode acontecer de via transposcentária, pode, causando cefalite, até aborto nessas mães, né? Então, e nesses filhotes pode também, tá? Então, esses filhotes podem vir natimortos, né? E essa mãe já tinha ali o vírus, né? E ela pode ter alterações também, porque o vírus, ele não afeta um só sistema. Acho que eu vou dizer mais adiante. que ele afeta vários sistemas, né? Do organismo e até mesmo o sistema cerebral, né? Causando alteração no sistema nervoso. E ele tem aí sido mais observado em ambientes de aglomeração, canis, né? Ambientes onde os animais vivem ali em grande quantidade, ambientes de ONG, ambientes onde tem ali animais que atenda, por exemplo, e às vezes eles não são vacinados, né? Então, é um ambiente onde tem muitos animais errantes, o vírus circula, né? E onde tem animais que não tenham recebido pelo menos, né? Uma, duas doses aí de vacinação. Então, há grandes chances e riscos de ter uma infecção maior. E a gente tem observado que, muitas vezes, esses animais, eles sobrevivem nas ruas, mesmo tendo adquirido o vírus. Por quê? Porque eles podem fazer infecções subclínicas não aparentes, né? Não demonstrar que estão com o vírus e nem ter sintomas, né? E esse animal, ele pode conviver ali com outros animais, que às vezes a imunidade seja um pouco baixa ou sejam filhotes, e ele pode transmitir para outros animais que não são vacinados. Então, a gente pode ter uma infecção subclínica. O que a gente tem visto na literatura? Que os filhotes têm uma maior predisposição a adquirir o vírus, tá? Porque eles terminam ali a sua amamentação a partir de 45 dias, mais ou menos. Então, após esse período, já ocorre desmame, porque o animal já começa a morder no peito da mãezinha e isso faz com que ela o rejeite, ele começa a procurar alimento, né? E o cuidador ou o tutor ou quem está ali com ele já começa a oferecer ração. Nesse período, ele perde um pouco a imunidade materna e precisa receber uma imunidade aí, uma resposta imunológica aí de vacinação, tá? Então, ele precisa receber a vacina para ele produzir anticorpos contra essas doenças, principalmente contra a sinomose. Então, quando ele termina de fazer essa fase de amamentação, ele começa a perder a proteção materna e ele precisa de receber a vacina para que ele produza anticorpos contra o vírus, tá? Então, a gente tem trabalho também falando de animais dólico-cefálicos que têm esse focinho mais alongado, têm uma predisposição maior a desenvolver, né? E os brachos-cefálicos. Só que aqui, quer dizer que os dólicos-cefálicos têm uma maior predisposição a desenvolver essas alterações, porém, esses são os principais aí que podem desenvolver. Então, vamos lá, né? Como que ele replica no organismo do animal? Então, ele vai atingir as células sanguíneas e do sistema nervoso central do animal, né? Através de partículas que foram penetradas e adentraram o organismo do animal, né? Que estão no ar em forma de aerosol. E esse animal doente, ele tem que estar presente ou ter estado na zona de contágio. E nos estágios iniciais, o animal pode apresentar somente uma diarreia, somente uma alteração de gestória. E isso é sinal clínico de várias outras doenças. Então, por isso que confunde muito o clínico, né? Para fazer um diagnóstico já de início, né? Um diagnóstico mais específico. Aí, no estágio um pouco mais avançado da doença, aí ele começa a atingir o sistema respiratório, causando secreções amareladas, né? E aí, começa a sair secreções densas dessa região nasal e região dos olhos. Então, isso aqui é um sinal clássico de um paciente que tem sinomose. Mas a gente tem que sempre investigar, né? E confirmar a doença para que a gente comece a tratar a sinomose. Então, eu posso fazer um teste rápido inicialmente, né? E per se tem aí positividade para antígenos da sinomose. Então, aqui, nessa região periocular, eu vejo bastante secreção. Então, aqui seria uma mucosa que daria para a gente fazer uma coleta, né? De suado, para o teste rápido. Ou aqui, dessa secreção nasal. Eu preferiria minha região periocular. Porque aqui, muitas vezes, vem muita contaminação junto, né? Então, eu gosto mais de fazer de mucosa lá para dentro, né? E aqui, às vezes, eu não consigo inserir tão lá para dentro. Então, ele está muito tomado, né? Muito fechado esse seio nasal. Na fase tardia da doença, o que a gente vai observar? Que o sistema nervoso central começa a ser cometido também. O vírus faz tropismo pelo sistema tegumentar, pelo sistema respiratório, pelo sistema neurológico, pelo sistema digestivo e pelo sistema... E finaliza ali pelo sistema neurológico. Então, é uma fase mais tardia, que é quando o animal passa a ter andar desorientado, né? E tremores musculares, que podem evoluir para crises convulsivas. Então, o animal apresenta nistagmo, ele pode apresentar mioconias, ele pode apresentar incordenação, vocalização, tremores. São várias alterações neurológicas que esse paciente pode vir a desenvolver. E aí, mais grave ainda, ele desenvolve convulsões, né? E ele pode se debater também, se alivar muito. E aí, a gente sempre pede para o animal estar em um ambiente clínico, né? Para que a gente possa fazer a medicação necessária endovenosa, muitas vezes. A mortalidade é alta, tá, pessoal? Então, a mortalidade é em torno de 50%, 90% dos pacientes. Bem alta, né? E eu acredito que uma vacina, a gente faz uma análise, né? Uma vacina custa em torno de 60, 70 reais hoje. Uma vacina é para a prevenção de doenças e principalmente para a prevenção aí da sinomose, que já vem um combo aí de 10 doenças que uma vacina previne, né? Então, se a gente for analisar uma vacina em torno de 60, 70 reais, quando o animal pega a sinomose, o senhor não gasta menos de mil reais, né? Porque, além dos exames, além de toda a criagem, tem medicação. E muitas vezes o animal tem que ficar internado, aí ele gasta, né? Porque uma diária de internação tira em torno de 180, 200 reais. Ou até mais, dependendo do local, né? E da região. Então, esse é o fator que a gente tem que focar e sempre falar. Com os tutores. É melhor prevenir ou remediar? Nesse caso, é melhor prevenir sempre. Porque remediar um paciente com sinomose, a gente não tem certeza de nada. O vírus pode evoluir muito rápido e aí a gente não sabe se esse paciente vai ter uma resposta boa para aquele protocolo estabelecido. E a gente não tem hoje no Brasil, no país, antivirais específicos para a sinomose. Então, assim, o que se utilizava anteriormente, que era ribavirina, a gente nem sabe se tem uma boa resposta. Alguns trabalhos dizem que sim, mas a gente tem observado que pacientes mais jovens, por exemplo, eu tenho observado que nos pacientes jovens eu não tenho uma boa resposta. Nos pacientes adultos eu já tenho uma resposta um pouco melhor. Mas será que é realmente o antiviral que fez um efeito? Então, é um coquetel que a gente utiliza de protocolo de tratamento. E a gente nem sabe se a gente vai ter uma boa expectativa, né? Vai depender muito da resposta daquele animal. Por isso que para, na dúvida, né? É interessante sempre já fazer a vacinação, porque eu nunca tive problema com pacientes que fizeram as vacinas comigo, tudo certinho, né? E sempre acompanhando, com controle de temperatura, na geladeira, né? E sempre fazendo em animal saudável. A gente nunca teve problema aí do animal adoecer sinomose. Então, o animal que mesmo vacinado, ele tem sinomose, esse animal provavelmente teve uma falha aí no protocolo vacinal dele. Ou falhou o período de vacinação que atrasou, ou ele já estava doente, não fez os anos para ser vacinado, ou às vezes até a temperatura ou a forma de vacinação não foi adequada, tá? Então, tudo isso é importante. Então, essa doença também pode ser transmitida, né? De diversas formas, através de frutos de animais infectados, ou até a água e a comida também, que esses animais consumiram. Por isso que é, né? Terror mesmo, quando a gente tem animal com sinomose. É até o veterinário que atende um paciente desse, ele tem que se destinar só o cuidado com o paciente de sinomose. Porque se ele for iniciar protocolo vacinal em um animal filhote, ele pode carregar o vírus. Então, essa é uma das nossas preocupações também, quando a gente atende paciente com sinomose, né? Ele incuba-se durante 14 a 18 dias no interior do cão, né? E depois ele começa a aparecer sintomas graduais. E todos os cachorros, eles são suscetíveis a sofrer do vírus da sinomose. Embora eles tenham sempre menos para a exposição àqueles que estão vacinados. Por que a gente fala isso? Porque esses vírus, eles não podem fazer mutação. Então, se os vírus fazem mutação, as vacinas que foram produzidas há 10 anos atrás, muitas vezes ela pode não pegar cepas que estão sendo mutadas, né? Estão sendo aí modificadas agora, recente. Então, a gente ainda não tem vacinas para vírus que estão, às vezes, mutando e circulando aí na nossa atualidade, tá? Então, tem essa questão também. Sinais clínicos da sinomose. O animal pode vir com febre, emagrecimento rápido e progressivo, perda de peso. O animal pode começar com uma leve tosse, que também causa alterações no sistema respiratório, conjuntivite, vômitos, erupções na pele. A gente começa a ver dermatites, lesões nessa pele. O animal pode vir com sinal neurológico de condução, perda de apetite, desidratação, dificuldade para respirar, diarreia, ataxia, apoplexia, olhos avermelhados, né? Endurecimento das almofadas, das patas. Então, pode ter hiperteratose. Então, quando a gente vê um sinal de hiperteratose, a gente tem que pensar em algumas doenças de cunho alimentar, né? De deficiências, algumas doenças de cunho endócrino, hormonal, mas também podemos pensar em sinomose, né? Úlcera de córnea também pode acontecer. Já peguei paciente com úlcera de córnea e realmente o vírus destrói essa córnea. Traqueza geral, corrimento nasal, movimentos involuntários dos músculos pode acontecer também. Então, são vários os sinais, né? Então, ele afeta vários órgãos. Então, isso pode ser algo aí que confunde muito a cabeça do clínico. Então, ele tem que fazer vários descartes, muitas vezes, para chegar a um diagnóstico. Aqui seria um videozinho, né? Para a gente falar um pouquinho da mioclonia desse paciente. E não quer dizer que o paciente que tem mioclonia, ele vai ter sinomose. Porque eu posso ter mioclonia em outras alterações, às vezes até em uma doença neurológica, uma hemiparacitose. Então, a mioclonia, muitas vezes, era patognomônico do paciente que tinha sinomose, né? Mas a gente não deve pensar dessa forma. Então, esse paciente foi um paciente que eu atendi, encaminhei para a internação. Era uma filhote tipo tibu. E ela começou com leves sinais de secreção. Eu não recordo se era diarreia, nesse caso. Mas que, com o decorrer da internação, essa paciente desenvolveu um sinal neurológico. Localização e mioclonia. Então, a maioria dos cães que contraem a sinomose, eles vão morrer, tá? Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Os cães que contraem a sinomose, ah, meu cachorro morreu, a culpa é do veterinário. Não. A culpa é sua, que não vacinou o seu cachorrinho, né? De forma correta e saiu com ele aí transitando pela rua. Ou, às vezes, andou perto de qualquer lugar e carregou o vírus para a sua casa, tá? Então, a culpa não é do veterinário. A culpa do animal morrer de sinomose, geralmente, é o tutor que não passou a saber, né? Sobre o protocolo vacinal, não correu atrás da orientação de vacinas. Porque quem é o tutor responsável, ele já começa a perguntar para a gente a partir de 20, 30 dias, quando o cachorro ainda está com a mãezinha, ah, vou pegar tal dia, o que eu devo fazer? Como que eu devo proceder? Esse é o tutor responsável. Agora, aquele tutor que pega o cão com 45 dias e vai ficando, oh, eu tenho que vacinar, vai ficando, oh, eu tenho que vacinar. E só chega para a gente com 3 meses, eu não vacino. Eu peço os anos de sangue porque corre grande chance desse paciente ter uma doença viral, parvo ou sinomose, e a gente vai assinar esse paciente viral, tá? Então, essa é uma questão que eu bato firme mesmo e, às vezes, tento para assinar a termos que eu falo, eu não vou vacinar para o paciente se eu estou com dúvidas que ele possa estar doente. A gente avalia ele, vê temperatura, vê que tem alguma alteração, pede exames de sangue, tá? Pelo menos e, de repente, às vezes, já vai para um teste rápido aí para confirmação da doença. Aqueles que sobrevivem à doença, eles costumam apresentar transtornos de comportamento causados pelo dano original do sistema nervoso. Então, eles ficam com aqueles tíquetes, né, de ficar morriscando ali, né, involuntariamente. Às vezes, aqui, nessa parte da musculatura, né, da face, ele começa a dar aqueles repuxados, né? Muitas vezes, o paciente fica meio que dançando, né? Então, esses são sinais que ele não vai revertir mais, né? Ele não vai voltar a ser o que era antes. Ele vai ficar com essas sequelas de sinomose por toda a vida dele. Cuidados com a sinomose, né? Então, a gente vai ter cuidado porque ela pode afetar o sistema oftalmico, o sistema tergumentar, o sistema digestivo e o sistema neurológico. Então, a gente tem que ficar muito atento. Observou secreção nos olhos do conjuntivite? Leva para o veterinário. Tem alguma coisa acontecendo com o seu paciente e pode ser sinomose. Secreção nasal, tosse, pneumonia, vou tratar com antibiótico. Tá? Pode ser que seja uma gripe canina, mas e se não for uma gripe canina? Era sinomose. Eu trato sinomose, que é um vírus com antibiótico? Não. Eu trato infecção bacteriana secundária, mas a sinomose eu não trato. E aí, o doutor fala, mas usei e tal medicamento que o veterinário indicou que não resolveu. Mas indicou porque constou, indicou porque você falou que estava secrecionado. Então, tem muitas questões aí que a gente observa que vão sendo tratadas por uma indicação do bacunista, ou do logista, ou alguém falou, o meu teve, eu vou usar também. E, de repente, quando vai ver o paciente já estava numa fase mais avançada da doença, porque aí ele já desenvolveu sinal neurológico. Então, eu posso ter acometimento do sistema tegumentar, que é a pele, tá? Ele apresenta púlsulas abdominais, que são infecções bacterianas secundárias, né? Hiperqueratose do coxinho, plantar e palmar. E também ele pode ter pele, dar as papas ressecadas e discamativas. Mas um sinal que não está aqui e que eu observei em um dos pacientes que eu atendi com sinomose, é o TIT, o TIT de repetição, com muita infecção malacesiana. Então, esse paciente, ele está desenvolvendo um quadro dermatológico, porque o organismo dele está em desequilíbrio. Todos os sistemas, até o tegumentar, tá? Porque o vírus afeta também o sistema tegumentar, ele tem tropismo pelo sistema tegumentar. Na fase digestiva, que ela pode vir antes, né? Ou depois de todas essas, a gente vai ter um antidiarreia, basicamente, tá? O paciente vai ter um sinal, assim, bem inespecífico, bem refeixo de dizer que é sinomose, né? Só que os exames mais aprofundados e mais específicos. Já na fase neurológica, eu vou ter tremor muscular, incordenação motora e até mesmo convulsões. Como que a gente vai diagnosticar, então, a sinomose, né? Através da anamnese, dos sinais clínicos e de exames laboratoriais. Então, toda aquela conversa, né? E historinha que o doutor contágio vai fazer muito sentido. Como? As vacinas estão em dias? Não, nunca foi vacinado. Ou, às vezes, sim, estão. Você tem o cartão? Me mostra. Mostra o cartão de vacinação. Tem vacinas nacionais. Ah, vacina nacional é ruim, doutora? Não é que ela é ruim. Depende da forma que ela foi armazenada, da forma que ela foi aplicada. Depende da resposta do animal. Porque, às vezes, esse animal foi vacinado por um profissional que não era da área de veterinária, né? Ele apenas tinha experiência em vacinação. Então, ele não viu que o paciente estava doente e o vacinou. Então, tem muitas questões que estão por trás, né? E a outra questão é, já teve um cachorro na casa que tinha sinomose. E o animal que foi para essa casa nunca recebeu vacina. Então, já é um indício que, provavelmente, ele vai fechar positivo para a sinomose. Aí, avalia os sinais. Tem secreção nasal, secreção ocular, né? E nos exames laboratoriais, o hemograma está ali com a leucopenia. Às vezes, acha corpúsculo de lentes, né? Que seria o corpúsculo de inclusão específica da sinomose. E o paciente está febril e fecha no teste rápido para a sinomose positiva. Então, o hemograma, ele vai nos auxiliar no acompanhamento da resposta imunológica do animal. Porque a gente vai ver linfócio, vai ver imunidade, né? E não uso ele como parâmetro para diagnóstico. Pode acontecer de um patologista achar o corpúsculo de lentes? Pode. Mas ele não é o que vai ser o confirmativo para a sinomose. A gente pode encontrar ele em amassas ou leucócitos, né? O corpúsculo de lentes, dependendo da fase da doença também, né? Se tiver no pico da doença, acha mais fácil. Mas o teste rápido vai ser o mais usado e o mais específico aí para a gente confirmar a sinomose. Por que eu coloquei cuidado? Porque muitas vezes o animal já foi vacinado. Daí você faz um teste rápido e ele dá um falso positivo. Ou muitas vezes os sinais não são específicos e o animal dá lá positivo para a sinomose. Na verdade, ele tinha uma outra doença. Temos que ficar muito atentos a isso, tá? Então, às vezes pode ter uma fase de que o animal já teve ali a sinomose e o teste rápido dá positivo. Mas o que ele estava apresentando no momento não era a sinomose. Então, a gente pode fazer também através de soro diagnóstico, que é ELISA, ou imunocromatografia, né? Para detecção de antismo ou de corpus. Esse a gente faz nos testes rápidos, né? Imunocitologia da condição popular, líquor, sangue, sedimento urinário, epitélise. Esse a gente avalia o corpúsculo de lentes, tá? Nessas celularidades. Ou PCR, né? Que é o mais utilizado é o RT-PCR. Então, é a reação em caderno de polimerase. Então, a gente vai achar ali o DNA específico do vírus, tá? Então, seria um teste aí muito mais preciso. Muito mais caro, né? E um pouco mais demorado também. A sinomose, ela pode causar um sinal diferente aí que eu acredito que eu não tenha falado para vocês as outras vezes, né? Ela pode causar diminuição aí do esmalte dentário. Hipoplasia. Que esse esmalte dentário, muitas vezes, ele vem bem bonito e brilhoso, né? Aí é que tem pouca formação de esmalte dentário, né? Tudo por conta do vírus da sinomose. Então, o paciente que teve sinomose, ele pode ter isso como sequela, tá? Da sinomose. Muitas vezes, a gente solicita cultura e antibiograma dessa secreção nasal. Porque você entra com antibiótico e o animal não responde. Porque pode ter um tipo de bactéria específico que você não esteja tratando. E o antibiótico que você tenha escolhido não seja o antibiótico adequado para o tratamento dessa bactéria. Então, é interessante, muitas vezes, fazer cultura e antibiograma para a gente isolar o agente. E saber aí qual antibiótico é resistente a esse agente também. Em relação às oftalmopatias relacionadas com a sinomose. A gente pode ter cerato-condutivite seca, conjuntivite, oveite anterior. Corino-retinite, neurite óptica. Então, pode afetar basicamente todo o globo ocular, né? E, às vezes, a gente vai ter que usar colírio, né? Porém, se tiver uma úlcera de córnea, temos que tomar cuidado com o uso de colírio à base de corticóide. Mas, muitas vezes, vai ser necessário, às vezes, se possível, né? Um acompanhamento com veterinário especializado na área de oftalmologia. Para haver necessidade de usar um colírio à base de corticóide também. Porque só ele vai diminuir um pouco essa inflamação, né? E esse aumento aí desse globo. Tudo que o vírus tem feito para prejudicar e dilatar esses vasos. As alterações neurológicas, elas podem ser relacionadas com a travessia que esse vírus faz na barreira imatocefálica, tá? Ele pode entrar pela barreira imatocefálica, quebrando essa barreira, né? E chega até o cérebro, causando um processo de inflamação, que a gente chama de encefalite. O diagnóstico clínico, junto com a anamnese e os exames laboratoriais, vamos nos dar parâmetros aí de como que a gente vai conduzir o nosso protocolo, né? De tratamento. Então, aí eu posso usar o teste indireto, através de testes de dados, mas também posso usar o teste direto que eu falei para vocês. Que é citologia, em HE, né? O PCR, imunofluorescência, imunistoquímica, cultura e antibiograma. Não achou o vírus? Não quer dizer que não tenha. Se ele mal tem os sinais, é interessante a gente, de repente, fazer o protocolo de tratamento. E aí, o diagnóstico diferencial é extremamente importante para doenças que também têm cunho neurológico, respiratório, né? E, às vezes, alguma alteração que seja de patoginomônica com outras doenças. Aqui é só para a gente dizer, né? Como que é coletado. Então, geralmente, em cada teste rápido já vem a forma correta de a gente coletar a amostra, né? E aí a gente vai ver o título, né? Se tem aí títulos para a sinomose, mas não diferencia se esse animal é vacinado ou doente. É o que eu falei para vocês. Então, às vezes, a gente faz o teste e o animal, ele deu positivo porque ele era vacinado. Tá? Então, não vai diferenciar se ele era um animal vacinado ou doente. Mas, geralmente, a gente coleta a amostra por um suave, né? Colando ele na mucosa nasal, mucosa oral ou mucosa ocular, né? E a gente faz aí a diluição com o diluente ali, a mistura, né? E aí a gente vai pingar quatro gotas dessa solução e um tampão já contendo uma quantidade da amostra nesse orifício. E aí a gente deixa esse orifício ser percorrido por toda essa reação do diluente com a amostra. Se formar um traço no sistema controle e não formar um traço no sistema teste, ele é negativo. Se formar um traço no teste, um traço no controle, esse paciente é positivo para a sinomose. Aqui a gente encontra o vírus, né? No teste direto. E aqui seria como que a gente visualiza em citologias, né? Em culturas, muitas vezes. Então, o corpus de lens, ele vai ser encontrado principalmente na fase virêmica. Essa fase virêmica é qual fase? Quando o animal está febril, quando ele apresenta sinais, né? Então, muitas vezes o vírus vai estar disseminado, vai ser mais fácil de encontrá-lo. Aqui são imagens fornecidas, né? Por colega patologista. E aqui a gente observa que foi colhido material de uma mucosa ocular. Tá vendo? Aqui são células da mucosa ocular, essas células. E aqui, ó, bem na parte do citoplasma dessa célula, a gente consegue observar uma inclusão. Esse é o corpus de lens. E aí, temos que prestar muita atenção. Será que esse paciente já deve ser finalizado através do achado como um paciente positivo para sinomose? Aqui eu estou vendo, mas tomem muito cuidado quando a gente pega laudo de laboratórios. E o laboratório tem que ser muito confiável. Porque, muitas vezes, o animal não tem clínico e você está ali tratando ele com a sinomose. E aí, veio um laudo de um laboratório. Às vezes, não são confiáveis, né? E você achou que ele está tratando. Então, geralmente, o patologista tem que estar muito treinado. O olho muito bom ali para fechar um diagnóstico desse na cirurgia. Então, eu não colocaria como um diagnóstico em hemograma, mesmo vindo com o fúsculo de lens. Eu preferiria fazer um teste rápido para ter uma confirmação, tá? Ah, mas vai gastar. Se os sinais são clínicos, estão clássicos, beleza. Agora, se não estão, estão confusos, faça o teste. É melhor. Aqui, eu vejo ele em célula de defesa. Aqui é um linfócito. Aí, olha aqui a inclusão bem grande, aqui no citoplasma da célula. E essa célula de defesa, ela tem aqui com corpúsculos de lens, bem no seu citoplasma também. Então, ele afeta, principalmente, as células de defesa do organismo do animal. Aqui é uma citologia em HE. Tá? E uma célula de defesa também. Aqui parece. Esse imposto, né? Tá diferente a sua celularidade aqui, porque ela ficou esquisitona. Aqui seria uma forma de demonstrar a PCR buscando vírus, né? Então, para a gente fazer um exame de PCR, por exemplo, pelo sangue, a gente precisa que o animal tenha pelo menos seis semanas pós-vacinação, porque senão pode dar falso positivo. Aqui é de imã florescência e a gente vê os vírus em florescência. Tá. Aqui nessa parte, eu vejo assim que é um conjunto que a gente tem que avaliar para poder tratar, né? O paciente, cada problema no seu tempo, porque muitas vezes ele não vai desenvolver todas as operações de todos os sistemas no mesmo momento. Então, primeiro eu trato os sinais, depois eu vejo qual sistema está cometido, né? E aí eu vejo se é necessário ou não o viricida e o tratamento de suporte, tá? Então, eu vou fazendo o SSBS, que seria sinais do animal. É uma febre? Vamos já cuidando dessa febre, né? Dessa debilidade, dessa anemia. Aí eu vou ver quais sistemas ali estão sendo acometidos. Faço os exames mais aprofundados, de repente, hemograma, né? Às vezes eu faço ali uma busca investigativa até com ultrassom, se possível. Então, vou investigando esse paciente mais. Faço o teste rápido. Aí vejo que é positivo, tem necessidade de entrar com viricida, né? Porque ele está numa fase bem inicial. De repente, eu entro que na fase crônica, onde o animal já está convulsionando, às vezes, nem o soro, né? A imunoterapia, juntamente com a ribavirina, que é o antiviral, não vão funcionar, tá? Então, muitas vezes, o animal vem a óbito mesmo e a gente fica entrando com coisa, só piora o organismo do animal. E o tratamento de suporte seria uma fisioterapia, né? Seria ali, às vezes, uma medicação para convulsão, né? Tratamento ali para infecção bacteriana secundária. Tudo isso seria tratamento de suporte. Então, vamos lá, né? Nesse coquetel e nessa gama de protocolos de tratamento, porque isso foi uma escolha, muitas vezes, eu falo do futuro. Os animais de rua, claro, os abandonados, eles não têm como, né? Dizer algo, falar, estou com sinomose, vem aqui e me cuida, né? Ou alguém, vem aí e dê uma vacina. Eu falo que a parte da campanha de vacinação teria que focar principalmente nessa doença, mas a gente considera que ela não é uma zoonose para animais e seres humanos, né? Ela se torna aí uma doença altamente contagiosa, mas entre os animais, principalmente os cães. Claro que teve aquela espécie que eu citei, né? Mas principalmente os cães. Então, talvez, por isso, não tenha ficado aí o alerta, né? De que essa seria uma vacina oferecida pelo governo também, tá? Então, o doutor, como responsável por esse pet, ele tem que pagar essa vacina. São vacinas aí um pouco mais caras, né? Mas que previnem várias setas de doença, né? Que são doenças graves, como hepatite, adenovírus, parvovirose, sinomose, letrospirose. Então, são vacinas aí extremamente importantes, né? E muitas vezes, quando o animal é adulto, o protocolo são só duas doses a cada 21 dias e reforços anuais. Vamos lá para o tratamento e cuidados, né? De um cão com sinomose. Muitas vezes, eu tenho que colocar esse animal na fluida, porque ele vai estar muito debilitado, muito caquético, muito desidratado, tá? Tem que dar uma nutrição adequada, às vezes, alimentação pastosa, depois alimentação mais humida, depois, se for o caso, manteria na nação, né? Vitaminas do complexo B são extremamente importantes para a recuperação e para ajudar até na questão aí da musculatura, do intestino, de tudo que for. Sendo agredido pelo vírus, a gente tem no mercado estroneurim e etna, né? Que são neurogângulos, ídios também. Antibióticos para complicações secundárias, às vezes, a gente vai necessitar. Medicamentos para condução e alteração aí do sistema nervoso, diosepão, fenobarbital, brometos, colírios para úlceros, né? E para conjuntivites. Antiviral, vou usar? Depende do estágio, né? Que a gente está aí, se realmente for necessário, a gente usa. Muitas vezes, eu estou trocando o antiviral pelo soro globulino, que vai dar uma resposta de uma lógica melhor para esse paciente. Terapias complementares, né? Para ajudar aquele paciente numa recuperação. Às vezes, esse paciente ficou com sequelas, tem muita dor, não consegue andar, tem dores articulares, né? Tem dores aí em todo o seu organismo. Então, a gente vai fazer uma acupuntura, pode fazer fisioterapia para estimular o movimento desse paciente, usando terapia, que vai ajudar em vários sistemas e na resposta imunológica. Então, a sinomose, ela responde muito bem quando o sistema imunológico é ativado, né? Quando tem uma melhora do sistema imunológico. E a gente tem que seguir todas as recomendações, infelizmente, do médico veterinário, né? Então, eu vejo que esse é um dos principais desafios. O doutor não segue a risca porque o protocolo fica muito caro. O pessoal olha o tanto de coisa para um paciente só que tem uma doença só. Só que é uma doença que afeta vários sistemas. E eu falo que essa doença é grave, né? Ela pode matar esses pacientes. E muitas vezes, assim, o doutor fica muito desanimado, né? Fica muito triste. Mas eu fico muito mais triste quando eu atendo um paciente com sinomose porque eu penso que vocês poderiam ter evitado esse paciente chegar a esse quadro com uma vacina que custa em torno de 60, 70 reais. E isso é algo que é fácil, né? Então, assim, a gente tem que entender que há chances. Eu já recuperei paciente com sinomose. Mas, independente se ele está ou não indo bem, né? A gente tem que seguir todas as recomendações porque tem altos e baixos. Essa doença, ela é muito, assim, voraz. Então, muitas vezes, a gente pensa que o animal está respondendo e está fazendo tudo aquilo. E muitas vezes o animal pode chegar num caso mais difícil, que é o neurológico, por exemplo. E aí o animal pode não sobreviver e virar outro. E isso é algo que deve ser orientado, né? O médico veterinário já deve passar para o doutor. Só que tutores, né? Não desanimem porque a grande maioria dos pacientes, principalmente os que têm uma idade mais avançada e não são tão jovens, eles tendem a responder ao vírus, tá? Se fizer tudo certinho, tem grande chance deles responderem ao vírus. Aqui é um trabalho falando dos antivirais, né? E aqui a gente entende que foi efetivo o antiviral quando utilizado em um paciente com sinomose. Então, assim, a gente fala que não faz sentido porque não tem comprovação, mas já tem trabalhos. Só que trabalhos em vírus, tá? Então, a gente extrapola isso para o animal em vivo, né? E a gente vê que alguns respondem, alguns não. Então, ainda tem uma dúvida, né? Ainda tem uma interrogação sobre a ribavirina e seus complexos aí. E a gente associa ela com vitamina A, né? DMCO e vários outros componentes aí. É um combo como se fosse um coquetel praz. E também mais trabalhos comparando, né? O efeito do antiviral com o própolis também, né? E eles tiveram respostas boas, né? Então, a vitamina A aqui, ela tem a ação de proteção e regeneração do epitélio. A vitamina B estimula apetite, é um regenerador, né? A C estimula glutamate, é um modulador, então ajuda o sistema imunológico, né? A vitamina E atua como antioxidante. Então, são trabalhos mais recentes, né? Que eles estão começando a desenvolver com algumas suplementações, a suplementação, a ribavirina, por exemplo, né? E a gente observa que tem resposta. E aqui, principalmente, na fase crônica da doença, teve um bom benefício. Prevenção e profilaxia da sinomose. Vamos lá. Então, acredito que eu falei muito aqui, né? Durante o decorrer da aula sobre a vacinação. E frisei e reforcei que ela salva, né? Ela cura e evita que esse paciente venha a ter doenças. Na verdade, não é que ela cura, ela evita doenças nesses pacientes que estão aí desprotegidos, debilitados, né? Que possam ter aí uma transição, saindo da mãezinha. E eles começam a entrar aí nesse mundo, né? De vírus, bactérias e tudo que ele possa adquirir. Então, quando esse paciente é tirado da mãe, ele deve receber a vacinação, quando filhote, a partir da sexta semana de vida. Então, a partir de 42 ou, no máximo, ali 45 dias. Aí, muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, então, eu queria vacinar meu cachorro. Aí você fala, ele tem quantos dias, né? Qual a idade do pet? Então, ele tem 60 dias. Aí, ele já pode vacinar, né? Aí, a gente fica, já deveria estar vacinado. Porque com 60 dias, ele tá correndo risco de vida, tá? Porque ele já teve aí acesso a tudo do ambiente e, provavelmente, acesso ao vírus também. E ele fica ali, vernando, né? O vírus fica ali, incubado. E aí, fica uma alteração subclínica que você nem tem alterações, né? Mas o animal chega pra gente, de repente, já estava com vírus, tá? Então, a vacinação, ela é a forma de prevenção da doença, né? Lembrando que a vacina não é 100%, porque tem toda uma etapa, todo o controle de temperatura, higiene na aplicação, estado do animal, tudo isso, né? Faz parte aí do próprio protocolo de vacinação, se o animal estava febril ou não. Então, eu vejo muita gente fazendo vacina sem aferir a temperatura do pet. Então, todas as vezes que eu vou vacinar um pet, principalmente pet filhote, deixa a pele a temperatura dele. Porque se estiver alta, a gente pode pensar que a gente esteja com alguma coisa e a gente repita essa vacina e vai tratar o que é que está acontecendo. Vacinação dos adultos com reforço anual, tá? Então, a gente tem observado que muitas vezes a gente esquece de vacinar, faz só quando filhote, não, depois nunca mais ele tomou, doutora. E aí, a gente entende que a sinomose não afeta somente animais filhosos até um ano de vida. Como a parvo é mais comum de acontecer, né? Não que o animal não pegue parvo com 2, 3 anos de idade. Já peguei. Mas é muito mais comum um animal com parvo até um ano de vida. Agora, a sinomose, até 7, 8, 9, 10 anos de idade, o animal corre risco de pegar, tá? Independente da idade, se ele não tiver proteção vacinal, no ambiente que ele estiver e for infestado para a sinomose, para o vírus, né? Ele pode, sim, a gente queria doença. E aí fica muito mais difícil reverter um paciente idoso também, tá? Então, os adultos, eles devem receber reportes anuais, né? Então, existem vacinas no mercado que previnem só parvo e sinomose. E tem outras que já são V8, V10, são mais completas. O ideal seria a gente fazer tipo doação, né? Entender se o animal necessita ou não de fazer essas vacinas anualmente, tá? Porque se ele tiver uma boa situação para sinomose, a gente pode protelar para o próximo ano, né? E em alguns países é feito assim. Não ir à rua sem vacinas. Então, esse paciente que está no protocolo vacinal de filhote, que é 4 doses a cada 21 dias, a partir de 42 dias de vida. Então, esse paciente, ele não deve transitar nas ruas, né? Deve evitar o acesso às ruas, principalmente porque ele tem risco aí de pegar sinomose durante o período de protocolo vacinal. A vacinação a cada 2 a 3 anos, ela pode ser feita, né? Mas depende da incidência da doença. E no Brasil, a gente recomenda a vacinação anual. Aqui é muito incansado de sinomose, né? Tem muita incidência da doença. Então, em alguns países, eles vacinam a cada 2 a 3 anos. Porque eles já fazem também titulação no animal e observam que o animal ainda tem títulos, respostas vacinais para esse vírus altos no organismo do animal. Então, eles não veem a necessidade de ficar fazendo todo ano. Aqui no Brasil, seria interessante a gente fazer se a gente fizesse titulação ao invés de ficar vacinando uma vez por ano, tá? Esses pacientes. Ó, um fato importante. A fase primordial de vacinação de um filhote é quando a gente faz a última dose, que é na 16ª semana de vida. Essa é a mais importante. Nesse período, já não temos mais anticorpos maternos. Então, no período inicial, a partir de 6 semanas, que é os 42 dias de vida, às vezes a resposta não fica muito boa, porque pode confundir anticorpos maternos com anticorpos vacinais. Depois que ele vai amadurecendo e vai perdendo os anticorpos do leite e da mãezinha, que ele começa a ter uma resposta melhor para a vacinação que é feita por nós, médicos veterinais. Aqui seria um exemplo de um animal que a tutora preferiu fazer titulação, fazer a coleta de sangue, mandar para o laboratório fora para ver quais são os níveis de titulação para as principais doenças, né? E ver se esse paciente ainda tem níveis altos ou ele já precisa fazer o reforço anual. Então, no caso da parvovirose, aí o score seria até 5, né? Aqui, ó. Score entre 4 ou maior é alto positivo. Então, para sinomose, deu o score 5. Eu vacinaria esse paciente de sinomose? Não, né? Porque ele está com o score bom ainda. Para a parvovirose, deu o score 6, tá? Então, ele ainda está bom também, né? Aqui, ó. Para hepatite infecciosa canina, score 1. Então, para essa, a gente vacinaria. E tem pacientes que só fazem essa, tá? Já tem essa vacina no mercado e aí ela é somente específica para a parte das hepatites infecciosas e daria para refazer somente ela porque aqui a gente já considera que entre 1 ou 2, ele está com o score baixo. A gente tem que entender que existem vacinas no mercado que elas são essenciais e as outras que são opcionais. Então, muitas vezes, a gente faz o quê? Vacina muito, o mesmo paciente, todas as vacinas, só que o rebanho como um todo, que seria a quantidade de animais no estado de Goiás, no Brasil e no mundo, ela ainda é pouco alcançada. A gente vacina muito o mesmo paciente e pouco a dama, o conjunto desses animais. Então, por exemplo, as vacinas que são essenciais são a sinomose, parvo, a de herpes e a de raiva, né? E aí, o que a gente faz? A gente vacina essas e vacina essas no mesmo animal. E o conjunto em si, que seria os coleguinhas na casa, não são vacinados. Não adianta, tá? Eles estão desprotegidos e podem até causar aí alteração em outros animais que também são desprotegidos. E isso é algo que a gente observa que está falando muito forte com nós, médicos veterinários, né? E a gente tem que começar a ver esse conjunto como um todo. Essa quantidade de animais que não são vacinados, né? Contra as principais, que são sinomose, parvo, né? E hepatite, na verdade. Isso aqui é hepatite infecciosa, canina e a raiva. Então, essas são doenças que a gente vê como importantíssimas, né? E a raiva, a gente já sabe que o governo fornece na campanha, mas sinomose, parvo, virose e hepatite não tem no governo, né? Então, teria que fazer no particular. E os critérios que a gente utiliza é geralmente de regiões endêmicas mesmo. Porque, por exemplo, a de gripe e a de leishmania em regiões endêmicas elas são obrigatórias. Elas aqui são consideradas como opcionais, mas já são obrigatórias, tá? Em leptospirose, por exemplo, dependendo de onde o animal vive, né? A gente faz ainda, tem contato com rato e tudo mais. Tem que fazer também. Então, ela já teria que estar ali no pacote. Mas você tem que entender que as racinas podem vir separadas, só com sinomose, parvo, e aí a gente faz a raiva. Mas a gente tem a V8 ou a V10 que vem com muita coisa junto, né? Elas vêm com parvo, sinomose, hepatite e vêm, às vezes, com leptospirose e parainfluenza. Tá? Então, a vacina é muito completa. Aí depois fica opcional fazer uma gripe, né? Uma giardia, que às vezes a gente nem faz mais e aí sempre acompanha fezes, né? Então, os critérios vão depender muito da região onde o paciente vive. Então, aqui é só para dizer para vocês que atualmente no Brasil, né? Apenas 18% dos animais são vacinados. Esse é um dado triste ainda, tá? Um dado extremamente importante, mas triste. E significa que maior parte dos cachorros do país permanecem suscetíveis à contaminação da doença. Por quê? O que faltou, né? O que está acontecendo? Então, a gente adota os pacientes e não cuida para que ele não tenha doença? Será? A gente faz elas inicialmente quando filhote e depois não faz mais. Será que é isso que está acontecendo? A gente fala que ele está vacinado e ele só fez a vacina do governo, que é a de raiva. Então, tem muita coisa que a gente deve rever, tá? E focar para que a gente não tenha a disseminação. Porque além de um animal ser o adoecer, a gente pode estar disseminando o vírus para outros animais também, tá? Tanto do convívio quanto a gente que anda e convive aí nos locais que tiveram outros animais ou são profissionais da área de saúde e transitam em vários locais, a gente está carreando, né? E está ali levando o vírus para outros ambientes, para outras famílias, para outras casas, né? Para atingir outros animais. Então, é isso. Acho que é um tema que eu fico muito indignada às vezes porque é muito triste pegar um paciente com uma cromose, muitas vezes a gente quase chora, né? Tanto que é triste a gente querer ver o bicho ali lutando para viver e o vírus vai só atrapalhando ainda mais o organismo do animal, dificultando toda a resposta imunológica desse animal. É como uma pandemia mesmo que a gente viveu, né? Como a comita aí. E é algo que tem que voltar repaginando e trazendo para que a gente oriente, né? As famílias. Eu ainda recebo perguntas do pessoal aí da parte de teleconsultorias falando, né? O animal está com vômito e diarreia. O que pode ser? Pode ser tanta coisa, né? Uma emporastose, uma parvovirose e até mesmo uma sinomose. Que é algo que a gente tem que ficar atento. E assim, o animal tem três meses de vida. Quando vacinar? O animal começou a remelar os olhos. O que pode ser? Está com secreção nasal. O que pode ser? Tudo pode ser uma sinomose também, né? Todos esses sinais aí são muito característicos de um paciente que tem sinomose. Então, é isso. Tá? Tchau! Legenda Adriana Zanotto